A gente postou no Instagram foto do Pedro brincando na piscina e perguntaram se ia ter vlog. A gente não fez o vlog das brincadeiras na piscina, mas eu gravei um pouco. Então, no final desse vídeo, eu vou colocar algumas imagens com brincadeiras com Nerf na piscina. Eu acho que é esse, não é? Deixa eu ver. Do gatinho. Ah, esse mesmo. Que tem um bouncer. Ah, esse, exatamente. Grão. Esse jogador é tão legal. Não tá vindo! Não! Antes de começar o vídeo, o desafio dos 3 segundos pra deixar o like. Um, dois, três. Conseguiram? Se conseguiram, vamos fazer explosão de like junto comigo. Explosão de like, explosão de like, explosão de like! Queee! Então, bora lá! Pedro, let's play! Ok! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Hoje o vídeo será... Comprando ao... Qual o nome do jogo é? É um jogo do Super Mario 3D. Isso! Hoje o vídeo é comprando e instalando o jogo do Super Mario no Nintendo Switch. Aham! Liga aí! Então, liga aí e bora comprar esse super jogo. Vocês tão vendo, né, pessoal? O Pedro entrou ali na loja. Nintendo e Shopping. Já vai nos destaques. E vai aparecer aí. Lançou faz pouco tempo. Não foi? Faz pouquíssimo tempo, não foi? Que lançou, foi? O Bouncer Furry faz pouco tempo. É que é assim, o jogo... É... Super Mario 3D World. Eu acho que lançou sete anos atrás. Se eu não me engano. E... Esse Bouncer Furry é tipo uma versão. É a continuação desse jogo antigo. Mas esse jogo tinha na Nintendo Switch? Uhum. Ah, tá. Então, daí eles acrescentaram esse Bowser's Furry. É. Esse modo que... Mão legal, eu gostei desse Bowser's Furry. Tá. Olha aqui o Super Mario aqui. Esse é o Super Super Mario. Que ele... Cadê? Que ele é tipo um gatão super saiyajin. Ele é um gato gigante com cabelo de super saiyajin. Cadê? Ah, aqui. Aqui, aqui. Ó. Nossa, olha. Mario saiyajin. É? Uhum. Super Mario saiyajin. Ou Mario super saiyajin. Vai ficar tipo um biscoito e bolacha? Fica tipo um biscoito e bolacha? Super gato. Daí você foi, deixa eu ver. Você foi no comprar, né? Continuar a compra. Que eu estava aqui distraída. Agora, adicionar. É possível? Sobrumificação? Agora não. Vamos só comprar direto. Agora a gente vai efetuar a compra e já volta, pessoal. Aí, pronto. Adicionamos o cartão. Dá continuidade. Ah, confirma, né? Uhum. Confirmou. Vamos ver se o download vai ser rápido. Será que vai ser rápido? Hum, eu acho que não. Fechar, né? Porque já compramos. Ah, tá. Daí? Tá até que rápido. Tá fazendo aqui, ó. Tá vendo lá? Embaixo a barrinha, ó. Tá carregando. O Nintendo Switch, pessoal, é importante falar pra vocês. Acho que é importante, né? Falar isso. Que quando a gente comprou ele, não coube muitos jogos. Coube um jogo só. Não foi? Sim. Um gratuito e um outro que você comprou. Daí, quando a gente foi comprar outro jogo, não cabia. Então, a gente teve que comprar um cartão de memória. Então, acho que vale a pena quando for comprar o Nintendo Switch. Se você for comprar o Nintendo Switch, você já comprar um cartão de memória junto. Uhum. Olha aqui, que rápido. Não sei se o pessoal tá ouvindo, tá tocando o espectador do Pedro aqui, pra ele arrumar o material e se preparar pro colégio. Então, ele vai se arrumando enquanto faz aqui o download. Então, deixa eu te dar uma olhada. Então, deixa eu te dar uma olhada. Estou terminando de arrumar o material, enquanto isso já foi mais da metade aqui. Acho que vai dar tempo, é, acho que vai dar tempo de gravar antes de ir para a aula. Não vai ter que continuar quando voltar. Sim. Vamos ver, vamos ver. Terminou, meu filho? Terminou. Vem. Então. E você, terminou aí? Terminei também. Então tá, arrumou o material, escovou o dente, guardou o lanche. Sim. Guardou o lanche? Sim. Vamos dar continuidade. Então, aqui. O console tá pronto. O que que é isso? Atualizar ou iniciar o software? Coloca iniciar, porque foi o que você baixou, né? Depois atualiza. É. Acho que é alguma atualização daí. Oi? Não é do jogo, é do... O Nintendo Switch. É. Essa atualização. É. Iiii. Aí. Deixa eu levantar aqui um pouco para ficar menos reflexo. Vamos lá. A gente vai mostrar aqui um pouquinho e depois grava mais. Antigo, mas tá mais bonito agora, tá mais legal. E esse é o novo, o Bouncer Furry. E qual que você vai... quer jogar primeiro? Esse. Bouncer Furry. Nossa, até tremeu o Nintendo Switch. Fez. Pá! Olha ali, o Mario 2D, o Pixel. Mario Pixel. Corre, Mario, corre, Mario. Corre, 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 corre. Depois a gente grava melhor. Corre, corre, corre. A gente fez um teste que quando grava ali no quarto mais escuro, não fica reflexo, né, meu filho? Uhum. Ó. Que legal. E se eu deixar você no colégio, eu vou dar uma jogadinha pra treinar aqui. Ó. Tô brincando. Tem um M. Vou editar pra postar. M de Mario. Eita. Esse grito do Mario é muito engraçado. Esse... Uaaaah. É? Uaaaah. Ai, ai, ai. O vídeo que você tava assistindo desse jogo tava com o áudio do jogo? Uhum. Aham. Aham. Ah tá, só pra eu saber dos direitos autorais que a gente deixou aqui, ó. Ui. Uh, pula no B. Que bom. Tô acostumada a pular no B. Ui. 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 Vamos dar continuidade ali que tem menos cartão. O bãozinho. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Meu Deus, tá caindo espinho. A gente vai dar continuidade ali onde tem menos reflexo, pessoal, pra vocês verem melhor. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui fica melhor pra vocês, pessoal. Só o felino. Ó. O bãozinho não gosta da luz. Cortou o maneto esse gráfico. Uhum. E foi-se embora. Agora é ele lá embaixo. Você viu no cantinho? Ó o bãozinho ali. Voando. Ó. Parece uma cidade debaixo da água. Tem um túnel aqui. Tem alguma coisa ali em cima. Ó. O treco de aumentar. Tá. Ah. Aqui escolhe os itens. Tá. Tem mais nada pra cá. Amo. Socorro. Socorro. Quem é? Ah, é um Bouncer Jr. Bouncer Jr. Tá. É o pai dele. E... 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 Ficou do mal. Tá. Ele já era do mal, né? Mas agora ele ficou... Tipo... Bouncer Jr. Parece estar em apuros. Mário. O papá perdeu o controle. Não sei o que aconteceu. É. Tentei ajudá-lo, mas está demasiado grande e zangado. Não consigo fazer o papá voltar ao seu estado normal. Nunca imaginei ter de pedir-te ajuda. Nunca mesmo. Ó, pedir-te. É, acho que está português de Portugal, que estava com o solo, né? Tá bom. Mas farei o que for preciso para salvar o meu papá. Por isso... Ah... Ajude-me, Mário. Ahahahah. 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 Viu, está português de Portugal mesmo. Que fiche esse jogo, né? Quando você fala que é fiche. Mas como é que ele funciona ajudar? Uh, pouca ajuda, mas... Pouca, né? Para não ficar muito fácil. Uh. Amazon Clues. Se compartilhar os comandos de Raycon ou com outra porcelo, poderá controlar o bouncer de uma. Ah, tá. Então aí que... A partir daí que poderia jogar de dois, né? Ah, aqui, ó. Ó. Nossa. Blade, Blade. O próximo vídeo a gente pode fazer, então, o jogo. De... O próximo vídeo a gente pode fazer com dois jogadores. O que você acha? Aham. Olha aqui. Ui. 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 Matei. Costa Felina. Acendimento da luz do farol. Meu Deus. Tem esses bichos aqui com a casca do bouncer. Toma. Uh. Virou um gato. Eu sou um gato. Eu sou um gato. Uuuuh. Uh. Uh. Sou um gato. Eu vi que tem coisa nas árvores. Como você sobe nela? Como que é que sobe? Ah, sim. Aí, ó. Moeda. Tá tudo muito bem. Bem. Tá tudo muito bom. Você tem que ir pra nós. Oh. Ih. Peguei aqui. Tá tudo muito bem. Bem. Matei. Tem que ir pra aula, meu filho. É? Tem mesmo? Tem mesmo. Tem mesmo. Que pergunta, né? Tem mesmo. É, então. Deixa eu ver. Opa. Ui. Ó, mais um. Já tô guardando aqui. Esse aqui é quando você estiver pequeno. Aí você pode usar e você volta ao tamanho normal. Aí. Ui. Tem aqui mais árvore. Ui. 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 Tá. Agora eu vou pra lá. Vamos lá. Ó. Eu esponto os pássaros. Porque eu fico com uma fantasia de gato, né? E os pássaros pensam que... Eita, preu. Eita. Você viu? O que que aconteceu? Aqui tem alguma coisa invisível. Apareceu tipo meio... Exparente. Ó. Viu? Peguei. Invisível. Deixa eu subir aqui. E... E... Eita, preu. Tá. Ui. Ah, eu vou cair. Você viu? Ó. Que legal. Que joguinho mais legal, hein? Sim. Mas... Tá tudo muito bem. Mas o Pedro tem aula agora. Tem. Ah. Você até esqueceu. Escuro. Que escuro. Deixa eu abrir aqui pra você finalizar. Vamos abrir aqui. Cortina. Clarear. E você finalizar. Ó. Tem uma vida lá fora. Né, Pedro? Então... Espera que tenha ouçado. Ó. Olha aqui. Uma moeda felina. Quando você pega uma quantidade. Ó. Quando você pega cinco moedas felinas. Você consegue um sol felino. Olha só. Um sol felino. Então... E espero que tenha ouçado. Se você gostou, dá um tapo like. E... Tchau. Tchau. Aula. O que é isso? Aula. Aula. O que é isso, né? E... 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 Ai! Uah! Melhor! Sai! Eu sou ineditável! Não consigo! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Eu sou ineditável! Aaaaaaah! Eu sei agora! Eu sei! Ó, que especial. Vai. Ih, deu. Ah, tem que segurar, né? Vai, isso. Nossa. Ah, 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 ah.